Bom, eu tentei ligar lá no SAC, ninguém me atendeu. Mandei mensagem no Instagram, não tive resposta. Quero meu dinheiro de volta, Sussur, porque o telefone está uma merda. Está travando, meus stories estão uma merda. E eu quero ver o que vocês vão resolver, porque meu telefone está travando. Às vezes o WhatsApp para, não entra, não abre a conversa. A campanha sabe que eu uso muito o Samsung, porque eu gosto, gosto muito. Tem cinco meses que eu estou com esse telefone, esse telefone está dando problema. Eu até mandei um áudio para o Instagram da Samsung, falando, pelo amor de Deus, vocês querem me juntar? Acabei de comprar o 20, já lançou o 21. Só que o telefone, a bateria descarrega muito rápido. Ele está travando. Eu liguei lá na central, toca aquela música do inferno, ninguém atende. E eu estou puta da vida. Então eu quero que vocês resolvam o meu problema. Eu estou planejando o meu problema. Eu tô passando.